Ódio preso na conta do facão Na minha cidade eu que sou lampião Caba otário, furo de oitão Bate de frente, não aguenta na mão Ódio preso na conta do facão Na minha cidade eu que sou lampião Caba otário, furo de oitão Bate de frente, não aguenta na mão Pega a visão, já teve o padrão, mas não estamos na salva No corredor que a gente anda no milhão Na luta da vida tem um cinturão Poder de modaça na palma da mão Tá tudo fechado, eu saio pelo vão Faço aqui parada, eu sou sensação Vou de pitbull, me chamo de carro Chirar na cintura, eu sou lampião Já tem pra botar, você colar com o cusão Pra pular, sair até o próximo rol Faço por amor, nunca foi mal Tu pula tal, eu tenho razão Eu te mato no verso, sem os oitão Sou alternante, vou sair do padrão Você me copia, só inspiração Depois dessas portas, eu falo Eu fui preso na ponta do facão Na minha cidade eu que sou lampião Capa, otário, puro de oitão Bate de frente, não aguenta no mar Ódio, prisão na ponta do facão Na minha cidade eu que sou lampião Capa, otário, puro de oitão Bate de frente, não aguenta no mar Prata, macaco, lampião, puxa a peixeira Eu te vacila no cangaço, mano, a gente te fareja A tropa vai te buscar, pode ter certeza É melhor não vacilar, senão tu vira nossa casa Ai, a gente domina o cangaço É melhor você enfrentar Você vai peter do fracasso A gente vai te derrubar E eu que comando o cangaço Na minha cidade pode acreditar Sou eu que mando o cangaço Sou eu que mando o cangaço Ah, é o inoxel Um tatuí de cara eu vou chegar no céu Eu vou cheirar do ar, vou cheirar papel E eu não sou covarde, não me escolhe ver Vou te preso na ponta do facão Na minha cidade eu que sou lampião Acaba, otário, puro jantão Bate de frente, não aguenta no mar Ódio preso na ponta do facão Na minha cidade eu que sou lampião Acaba, otário, puro jantão Bate de frente, não aguenta no mar